A feira municipal é o pulmão da economia de Pinheiro. É aqui que milhares de pessoas passam diariamente e a grande maioria não tem tempo para buscar um atendimento de saúde com frequência, principalmente os feirantes, já que parte do seu tempo é destinado ao trabalho durante o dia inteiro. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde destinou a estrutura e os profissionais para o complexo da feira, com áreas compostas por diversos atendimentos que vão desde a assistência social aos atendimentos médicos. Bom dia! A gente está intensificando o serviço de saúde de uma forma que ele perdure. Então, nenhuma dessas ações que nós estamos planejando aqui são ações temporárias, devem ser ações permanentes. Então, esse costume, essa cultura de que a gente elabora semanalmente, itinerantes para que atendam em algum local, hoje atendendo aqui na feira municipal, e a gente vai elegendo esses bairros semanalmente, deve perdurar. Eu acho que tem que ser um programa constante. Esse legado deve ficar para que outros continuem essa tradição de fazer essa sede, de estar mais em contato com a população, mais em contato com os trabalhadores, com os servidores, para que dessa forma a gente consiga abraçar aí uma saúde mais humanizada, que é a nossa bandeira. Nutricionistas, tratamento fora domicílio, saúde bucal, testes rápidos, aferição de pressão, distribuição de medicamentos, são alguns dos serviços disponibilizados pela Saúde Itinerante, que já realizou quase 10 mil atendimentos nas últimas semanas, contemplando sede e zona rural. Eu também aproveitei a oportunidade para me vacinar. E assim como os feirantes e a população que está passando aqui pela feira municipal em busca dos atendimentos, também vou aproveitar aqui a oportunidade para tomar a minha vacina contra a H1N1. Estamos aqui com todos os atendimentos, aqui na feira municipal, mais uma ação da prefeitura, e dizer que a gente está aqui como coordenador de vacinação, para levar a vacina onde for preciso, onde a gente puder atender a população, a gente vai estar fazendo o nosso serviço. Para nós, como profissionais pinheirenses, é muito gratificante ver a população sendo atendida, recebendo esses atendimentos, são mais de 10 mil atendimentos já que nós já realizamos, então para a gente isso é muito gratificante, a Secretaria de Saúde a serviço da população pinheirense. Quem veio até a feira municipal aproveitou a oportunidade para fazer consultas e entregar exames aos médicos e saíram contentes com a atenção dada pelos profissionais. Hoje eu vim pegar um encaminhamento para fazer uma cirurgia, uma hérnia, muito bom, muito bom. Entregamos a retada dos exames e a nutricionista, muito importante para a população pinheirense, era para ter sempre, que é o que a gente está precisando. Eu não tenho papo de pressão, mas eu gosto de me dividir, de vez em quando. É bom, porque tem muita gente que não tem essas oportunidades e aproveita essa oportunidade de agora. O secretário de Saúde, Dr. Caio, chegou cedo na ação junto com toda a equipe e percorreu todos os complexos do mercado municipal e conversou com a população. Prestes a se afastar da Secretaria para concorrer à majoritária, destaca a importância dessas ações e obras que ainda serão entregues essa semana. Entre elas, a Unidade Básica de Saúde do povoado Porão dos Pirróis. A feira já tem essa tradição de ter locais de atendimento aqui, a gente está aqui acompanhando a sala com atendimento médico, bastante médicos, as pessoas estão vindo procurar os próprios trabalhadores, funcionários aqui da feira, estão vindo acompanhar, fazer seus exames, solicitar seu check-up, trocar medicamento. Então isso é interessante, porque muitas vezes não tem tempo para fazer isso. Então nem sempre essas incinerantes acontecem no fim de semana, hoje está acontecendo na segunda-feira, justamente porque a feira é mais movimentada e a gente pode atender tanto a população quanto os trabalhadores da feira. E isso é interessante, viu? Nós estamos inaugurando o Porão dos Pirróis, já está pronto o posto, dependendo aí do nome do posto, alguns detalhes, que são burocracias, mas o posto já está 100% pronto, o posto do Cuba também está terminando. A gente espera aí se afastar da Secretaria até o final dessa semana agora, para poder a gente deixar aí esse serviço todo já meio caminhandado para que termine. Ainda vamos ter uma surpresa, que é dar o início da obra do Parque do Babassu, o posto do bairro de Alcântara, que fica lá dentro do Parque do Babassu. Nós vamos dar a ordem de serviço ainda até amanhã.